Nós, mulheres, somos a expressiva maioria e representamos mais de 50% do eleitorado nacional. No entanto, observamos uma baixa representação marcante nos altos cargos políticos do nosso Brasil. É hora de nos posicionar, tomar partido e lutarmos por uma representação mais justa e igualitária. Juntas, podemos construir uma sociedade mais justa e humana. Faça parte dessa mudança. Felice é o Cidadania.